E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Galera, hoje eu recebi o meu primeiro pagamento do AdSense pelo Banco Inter e eu queria falar pra vocês sobre a minha experiência. Então, eu saí do Banco Rendimento, que eles me cobravam 20 dólares por remessa enviada dos Estados Unidos pela Google. Você poderia sacar qualquer valor de 100 dólares a 10 mil dólares que eles te cobrariam 20 dólares. E o Banco Inter, recentemente, faz mais ou menos um mês, anunciou que mandaria remessas do exterior, do Google AdSense, pelo valor de zero reais. É isso mesmo, zero tarifa, só a taxa de IOF, que eles não mencionam isso, mas é mínima, é 0,38% em cima do valor. Se eu não me engano, é essa a porcentagem. Então, é um valor irrisório. Então, pessoal, eu fiz um vídeo aí de eu recebendo a remessa pelo aplicativo. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco pra vocês. É muito simples, a Google me pagou dia 22 e eu recebi hoje, que é dia 25. Então, talvez, as próximas vezes, eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu receber. Essa foi a primeira, demorou 4 dias úteis. E vamos ver, pessoal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, é bem simples o procedimento de recebimento. Você tem que entrar lá no app e fazer algumas operações, tá? É bem simples mesmo. Então, confere aqui comigo e valeu! Então, pessoal, a gente vai abrir aqui o Banco Inter e vamos lá na parte de câmbio, lá embaixo. Aqui na parte de câmbio. Vamos lá, clicamos aqui. E aqui a gente vai no... é recebimento. Clicamos recebimento, ordem de recebimento. Esperar, aguardar um pouco. Aqui aparece a transferência da Google, você clica em cima. Veio pra Western Union. Só clicar em cima. Seleciona a opção, né? Receber o recurso da minha conta do exterior. Continuar. Que ele vai me passar os dados da cotação, né? Do dia que você recebeu do Google. É do dia. Aqui a taxa de IOF, as coisinhas, o total. Bem legal. Você confirma. Se tiver tudo correto, você confirma. Só confirmar. Demora um pouquinho aqui. Tem que confirmar aqui, autenticar. Ou... Pelo Inter, via SMS, via e-mail. E ele manda o código aqui pra gente, tá? Eu vou embaçar a tela aí, mas... É só você colocar o código que você recebeu via SMS. E prontinho. Clique em autenticar. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Demora um pouco essa operação mesmo. Operação de câmbio finalizada com sucesso. O recurso estará disponível em sua conta até o fim do dia. Pronto, pessoal. Na hora, logo, logo vai cair na tua conta. Demorou na minha quatro dias úteis até chegar essa parte. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E valeu por ter assistido, pessoal. Um grande abraço. E fui!